Banda K10 Já doei, mas hoje não dói mais Tanto fiz, que agora tanto faz O nosso amor calejou, apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama cê faz tanta falta, que o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você, tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Foi, mas não é mais, a minha notificação preferida Já foi, mas não é mais, o número um da minha vida Simples te dizer Mas eu já superei você Banda K10 O nosso amor calejou, apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama cê faz tanta falta, que o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você, tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Foi, mas não é mais, a minha notificação preferida Já foi, mas não é mais, o número um da minha vida Sinto em te dizer Mas eu já superei você Não tem mais, o número um da minha vida Eu já superei você Obrigado.